Quem tem razão? Em relação à situação de Simone Tebet, ela seria o nome mais adequado, mais viável para representar esse grupo que se autointitula o Centro Democrático e o representante da Terceira Via. A cúpula do PSDB de São Paulo, os apoiadores de João Dória e o ex-governador de São Paulo já foram comunicados dessa decisão e João Dória aceita esse encaminhamento ou ele pretende judicializar? Boa tarde Daniel, boa tarde a todos os telespectadores aqui da Jovem Pan, sempre uma satisfação poder contribuir aqui no debate com vocês. Primeiro que, vamos lá, não teve decisão nenhuma dos três partidos, ontem meramente tiveram uma reunião, a qual sequer foi analisada a pesquisa que foi encomendada, enfim, são muitos boatos que foram ventilados na imprensa, mas nada oficial, enfim, como já disse, outras vezes o PSDB teve um processo de prévias no ano passado, que homologou o João Dória como nosso candidato a presidente da República e já vinha de algum tempo essa tentativa de construção do nome em consenso com outros partidos. E vale lembrar, quando a gente fala de terceira via, não tem terceira via, é uma via única, é a via que vai apontar para a sociedade como um todo a possibilidade de ter um candidato ou uma candidata com competitividade para poder ganhar a eleição. Quando falam da rejeição do ex-governador João Dória, é óbvio que ele tem uma rejeição maior, porque ele é mais conhecido. Quando você faz a mesma comparação com a Simone Tevich, ela tem menos rejeição nesse momento, porque ele é menos conhecido. Quando você tratar os números em que tratam do conhecimento de cada candidato, você vai ver que esse número é um número que são iguais. Só que uma diferença, o João Dória está na frente nas pesquisas nesse momento, então por isso que ele vai ser o candidato do PSDB, a presidente da República. Embora teve essa tentativa de uma parte do partido em não ter candidato, porque a discussão que nós temos hoje, Daniel, não é se o João Dória vai ser candidato ou não, é que uma parte do PSDB não quer ter candidato a presidente. Isso é muito ruim para a história do partido e é isso que a todo custo o diretório de São Paulo vai tentar evitar nas próximas reuniões que tivermos em Brasília. Até porque o João já foi homologado como candidato a presidente, referendado pelas prévias, né? E nós aguardaremos as convenções que devem acontecer no final de junho, para que a convenção só ratifique aquilo que já foi defendido pela maioria dos militantes do partido. Vale lembrar que teve uns prévias no ano passado, né? Mais de 30 mil filiados votaram e escolheram o João Dória para ser o seu representante nas eleições de 2022. Agora, rapidamente, só um complemento na sua resposta, presidente. Uma parte do PSDB, então, não quer que o PSDB tenha candidato à presidência? Por qual razão? Olha, eu não posso falar... posso falar aquilo que é a minha percepção. É óbvio que hoje quem não defende o nome do João Dória, quem não é que defende também o nome da Simone? Na minha opinião, a opinião do Fernando, a Simone tem muito mais problemas dentro do PSDB, dentro do MDB, do que o João no PSDB. A Simone é candidata de uma parte do MDB, que já declarou... a outra parte já declarou o apoio do Lula, outra parte o Bolsonaro. Então, na minha análise política, é muito claro que a Simone não será candidata, o MDB não vai deixá-la ser candidata. Diferente do PSDB, que realizou prévias, né? Gastou 12 milhões de recurso público, né? Do fundo partidário, para que tivéssemos, democraticamente, um candidato à presidência da República. O João já teve essa chancela e agora vai ser só na convenção homologada com o candidato. Ele tem as garantias necessárias que um partido precisa ter para ter candidato. Então, e a parte que eu falo, a parte daquelas pessoas, algumas que não saíram do partido por conveniência e que meramente querem fazer a participação apenas dos recursos do fundo eleitoral, que eu particularmente sou contra. Minha opinião é que não deveria ter fundo eleitoral na eleição. Mas, enfim, então essas pessoas querem se prevalecer desse recurso para suas campanhas próprias. Isso é nítico e claro, por aquilo que tem sido bem pulado nos órgãos de imprensa. Perfeito. Eu quero colocar o nosso outro convidado nessa discussão, o Rodolfo Costa Pinto, cientista político e também muito experimentado em relação a campanhas eleitorais e também as pesquisas. Por mais que o presidente do Diretório Municipal do PSDB fale em boatos, a gente tem algumas informações dos nossos jornalistas em Brasília de que as pesquisas quantitativas e qualitativas encomendadas por esses três partidos apontam justamente essa rejeição maior de João Dória e eles entendem, após algumas conversas, de que Simone Tebet seria mais viável justamente porque ela poderia crescer muito mais em uma campanha eleitoral, apesar de ser mais desconhecida. Eu gostaria da sua avaliação como uma pessoa que trabalha diretamente com pesquisas eleitorais. Você também faz essa avaliação? Simone Tebet poderia crescer muito mais a ponto de disputar votos com Lula e Bolsonaro? Oi, boa tarde, Daniel. Boa tarde, Fernando. Oi, Daniel. Antes de a gente entrar nessa questão específica da Simone Tebet, acho que a gente tem que dar um passo atrás, porque quando a gente olha as pesquisas como um todo, o que a gente percebe é que até agora, não é de agora, é algo que já vem de pelo menos metade do ano passado, a eleição está bastante polarizada e existe muito pouco espaço político para uma terceira via emergir competitivamente. O que a gente vê nas pesquisas é que o espaço teórico para a terceira via hoje, ele gira em torno de 15% do eleitorado, independente de qual nome seja colocado. Então, em paralelo a isso, o que a gente vê é que não só não há um grande espaço político, porque a eleição já está muito polarizada entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, e também há muito pouca coordenação entre esses possíveis nomes da terceira via para disputarem a eleição. E um outro dado interessante que a gente percebe das pesquisas do Poder Data, por exemplo, é que cerca de 90% do eleitorado, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, já está com o voto consolidado, ou seja, diz que não vai mudar o voto, que o voto já está decidido. Então, além de ter hoje pouco espaço para uma terceira via surgir de maneira competitiva, ela tem a dificuldade de quebrar essa polarização. E aí já entrando um pouco diretamente na sua questão e aproveitando um pouco o que o presidente Fernando falou, é assim, o que a gente coloca, eu não consegui ver a pesquisa, acho que pouca gente teve acesso à pesquisa que o PSTD, que o MPP, que o Cidadania encomendaram, o que a gente sabe de análise e pesquisa é que é complicado a gente comparar dois atores, dois candidatos diferentes com um nível de conhecimento diferente, porque o que a gente pode avaliar é um potencial teórico de crescimento, ou seja, como o Fernando colocou, o ex-governador João Doria é muito mais conhecido do que a senadora Simone Tebbit. Então, isso dá para ele tanto um percentual um pouco maior de voto, quanto também naturalmente um percentual maior de rejeição, enquanto a Simone Tebbit, por ser mais desconhecida, tem tanto um potencial teórico de crescer mais, ou poderia ser mais rejeitada também à medida que esse conhecimento for avançando. Então, a partir de pesquisa, a gente pode avaliar esse potencial teórico, mas a gente tem que sempre ter na nossa consciência, na cabeça, que a gente está comparando candidatos diferentes, candidaturas diferentes, porque um já é muito mais conhecido, foi governador do maior estado do Brasil, já foi prefeito também da maior cidade, e a senadora Simone Tebbit tem, naturalmente, um potencial de crescer, porque é pouco conhecida, tem características que devem favorecer o seu crescimento, mas a pesquisa, do que a gente pode falar, tem um limite, porque muita coisa a gente só vai poder avaliar ao longo da campanha, ao longo de um processo um pouco mais intenso de conhecimento das candidaturas mesmo. Perfeito. Agora, presidente Fernando, caso o partido, ou pelo menos esse grupo que reúne essas três siglas, oficialize essa posição para João Dória, apontando os números, abrindo as pesquisas, tentando justificar, sob o argumento de que os números mostram que Simone Tebbit é mais viável, você entende que isso poderia, de alguma maneira, convencer João Dória a abrir mão dessa candidatura? Ele chegou em algum momento, em alguma discussão com o PSDB de São Paulo, ventilar a possibilidade de ser o vice de Simone Tebbit? Isso é uma possibilidade ou não? Olha, Daniel, primeiro, acho que vale a pena comunicar aos telespectadores, que, primeiro, o PSDB tem um estatuto que precisa ser respeitado. O João, ele legitimou a candidatura dele através do processo de prévias. Aliás, o único partido no país que faz prévias sérias e organizadas. Embora tivesse alguns percalços por conta da má organização dos organizadores das prévias, daquela comissão, enfim, no final veio tudo certo e o João Dória foi o vencedor do processo. E o nosso estatuto, é claro, quando ele diz o seguinte, o vencedor das prévias, ele tem a legitimidade de capenear com esse processo de construção com o outro partido. É o que o João tem tentado fazer desde quando ganhou as prévias. Mas uma parte do partido insiste em não deixar o João a trabalhar. A gente também quer que deixe ele fazer as coisas, deixe ele trabalhar, porque ele sabe fazer as coisas, ele tem competência, como bem disse pelo Rodolfo, ele foi prefeito da cidade de São Paulo, foi governador. Em relação a essa pesquisa, é muito estranho, ontem o presidente Bruno Araújo, junto com o presidente Baleia e com o Cidadania, ficaram de abrir os números das pesquisas. Até então, nós de São Paulo não recebemos, o João não recebeu, assim também como a senadora Simone Tec não recebeu as pesquisas. Eu tenho uma tese muito clara, porque não enviaram essa pesquisa para o João. Porque ela dá exatamente o que eu disse, o João tem uma rejeição maior, porque ele é mais conhecido. E a Simone uma rejeição menor, porque ela é menos conhecida. À medida que ela passar a ser mais conhecida, aumenta-se a rejeição dela. Só que nas pesquisas, em modo geral, o João está na frente numericamente com ela. Ele faz de 3 a 4 pontos e a Simone de 0 a 1, os números absolutos. Então, é claro que o João deverá ser o candidato por conta de toda essa história. Por isso que talvez não foi divulgado ontem esses números. Então, tentando de alguma forma esconder para não vir a pública. Aí fica a especulação. Especulação, ninguém vai eleger o próximo presidente do Brasil por especulação. E em relação à pergunta se o João poderia ser vice da Simone, como é que a gente constrói a narrativa de alguém que tem de 3 a 4% nas pesquisas num potencial de crescimento? Porque vale lembrar, o João, quando foi candidato a prefeito de São Paulo, todo mundo também se atirizava e tirava a sala dizendo que ele ia ganhar. Ele saiu de zero nas pesquisas e ganhou a eleição no primeiro turno contra o PT, contra o Haddad, com o Rula Sou. Quando foi disputar o governo do Estado, a mesma coisa. Saiu de 3 a 4% nas pesquisas e ganhou a eleição do Marcio França, que era o governador naquele momento. Então, não dá para subestimar um sujeito que vem para a política para fazer a coisa diferente. O João não é um político tradicional. O João é um político com características diferentes e que inova na administração pública. Aqui os exemplos e os números do Estado de São Paulo e da prefeitura que ele deixou. Então, e muito se dá a rejeição dele por conta dele ter deixado a prefeitura para disputar o Estado de São Paulo, a pedido do partido, e assim como o governo do Estado. E vale lembrar, Daniel, o João, quando renunciou o governo do Estado para disputar a presença da República, ele tinha muito claro o que ele queria para o país. Qualquer projeto do presidente do país. E isso, mais uma vez, precisa ser respeitado. Com todo o respeito que nós temos, a candidatura da senadora Simone Pebbitt, mas quando a gente fala da terceira via, que era um bloco de quatro partidos, um partido saiu já, que é a União Brasil. Até quando o MDB vai também sustentar essa tese? Porque o Cidadania agora está federado com o PSDB. Tem uma federação. Então, quem fala é a federação, a qual o PSDB é majoritário. Então, tem um erro quando se fala ainda em três partidos. Então, essas coisas precisam ser colocadas à luz, até para que a população possa acompanhar o que está acontecendo. O que eu percebo no PSDB é a tentativa do partido, pela primeira vez na história, não ter candidato a presidente por conta de alguns erros regionais e territoriais. O que a gente tem que seguir é a orientação clara do presidente Fernando Henrique Cardoso, que já deu o rumo do partido. É o João Dória nosso candidato, ele ganhou as prévias. Tem a maior possibilidade de crescimento, porque é um sujeito que, a hora que a gente deixar ele trabalhar, ele vai mostrar que veio. É, o presidente Fernando Alfredo traz um elemento que eu gostaria, inclusive, de abordar com o cientista político Rodolfo Costa Pinto, porque João Dória, viu Rodolfo, costuma argumentar justamente esse caso da Prefeitura de São Paulo, em que ele estava, acho que, em quinto ou sexto lugar nas primeiras pesquisas, registrava pouco mais de 1% dos votos, mas ao longo da campanha ele conseguiu reverter esse quadro e venceu aquela eleição em primeiro turno. Mas claro que uma disputa para a presidência da República, os ingredientes são bem diferentes e a gente também está tratando com essa questão muito bem levantada por você, essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Qual é a chance de João Dória, caso seja o escolhido para representar a terceira via, de reverter esse quadro e conseguir disputar votos com o Jair Bolsonaro, que é o segundo colocado, ou mesmo o Simone Tebet, né? Me parece que o cenário é muito difícil para os dois. Olha, Daniel, como você mesmo acabou de colocar, eu acho que a chance é pequena, assim, como já falei antes, a gente tem um cenário extremamente polarizado, uma polarização que não é de agora, que já vem de antes, já teve alguns outros nomes que foram colocados na terceira via, desde Luciano Huck, do próprio Sérgio Moro, que não conseguiu se viabilizar politicamente para chegar a um patamar competitivo, e a gente tem, assim, uma polarização que ela se autorreforça, a gente tem um eleitorado mais de esquerda que está apoiando o Lula, um eleitorado mais da direita que apoia o presidente Bolsonaro, e que essas duas candidaturas, uma alimenta a rejeição à outra, e isso reforça a polarização de uma dinâmica que deixa muito difícil, qualquer que seja o nome, seja o João Dória, seja a Simone Tebet, seja, eventualmente, um Ciro Gomes, que é outro nome que também está nessa faixa de terceira via, mas que dificulta muito essa polarização, que uma terceira via chegue num patamar competitivo para disputar, seja com o Bolsonaro, seja com o Lula. Então, a gente está na eleição, onde esses dois nomes principais, os dois são amplamente conhecidos do eleitorado, os dois têm um eleitorado muito fiel, e que, assim, teria que acontecer algo muito, assim, improvável, que, querendo ou não, são fatos que acontecem na nossa política, e em qualquer canto, imprevistos acontecem, mas hoje eu diria que é muito difícil, qualquer que seja o nome da terceira via, se viabilizar para chegar num patamar competitivo para disputar essa eleição no primeiro turno. Rodolfo, rapidamente, Simone Tebet, caso seja a escolhida para representar a terceira via, tiraria mais votos de quem? De Lula ou de Bolsonaro? Olha, eu acho que seria uma diferença marginal, mas provavelmente um pouco mais do Bolsonaro. O que a gente vê é que ela é um pouco mais forte no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que é onde está um pouco mais concentrado o eleitorado do presidente Bolsonaro. Perfeito. E hoje, mais cedo, em um evento aqui na capital paulista, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, falou sobre a terceira via e também a decisão do PSDB. Acompanhe. Estamos num momento de decisão em relação à questão da candidatura presidencial. Eu tenho focado as minhas ações em governar São Paulo, eu já disse que vou falar muito sobre campanha a partir do mês de agosto, que é o momento certo para a gente debater a eleição. Diferente dos meus concorrentes, eu sou governador de São Paulo, o meu foco é governar São Paulo, porque eu sei que dá para fazer muita coisa em benefício da nossa população nesse período. E esse é o meu foco. Acordando muito cedo, dormindo muito tarde, focado aqui na gestão. E eu tenho certeza que os partidos vão encontrar um denominador comum na escolha dos seus candidatos. O meu partido tem a candidatura colocada do ex-governador João Dória e, no momento certo, isso será apresentado à população. Pois bem, e nós também preparamos uma arte para apresentar a você, a senadora Simone Tebet, do MDB. Pouca gente conhece. Olha só, quem é Simone Tebet? Ela tem 52 anos. Ela é de Três Lagoas, município de Mato Grosso do Sul. Ela é filiada ao MDB, a arte apagou aqui. Enfim, ela já foi prefeita, inclusive, do município de Três Lagoas. Foi deputada estadual pelo estado de Mato Grosso do Sul. E hoje em dia é senadora também pelo estado do Mato Grosso do Sul. Eu quero escutar agora o presidente do diretório municipal do PSDB. Alfredo, claro que a gente tem observado uma tentativa, especialmente do PSDB de São Paulo e também do ex-governador João Dória, de certa maneira tentar unir o PSDB. Mas isso não tem acontecido. Queria que você nos dissesse se, porventura, você consegue identificar que ele foi alvo do que se chama Fogo Amigo. Pessoas no PSDB estão tentando prejudicar João Dória? Olha, eu não sei se prejudicar, mas tudo aquilo que é novo incomoda. Como eu já disse na minha fala anterior, o João veio para a política para inovar. Assim fez na Prefeitura de São Paulo, fez no governo do estado de São Paulo. Teve a responsabilidade, a competência de trazer a vacina para o Brasil quando o governo federal se omitiu de cuidar das pessoas. Então, as pessoas podem criticar o João por qualquer outra questão, mas menos por incompetência, por lealdade, por fidelidade e por um trato correto do dinheiro público. Então, é óbvio que isso gera ciúme nas pessoas, ainda mais para aquela velha política, para aquelas pessoas que estão acostumadas a fazer política da forma velha, da forma excusa, escondendo as coisas, com conchavos baratos. Então, é óbvio que incomoda. E, nacionalmente, o PSDB só conseguiu se renovar em parte porque o João também, quando ganhou a eleição aqui para o governo do estado, teve a ousadia de indicar o Bruno Araújo, o jovem Bruno Araújo, para ser o presidente nacional do partido. O Bruno havia perdido a eleição lá no estado dele para senador e o João foi lá e indicou o Bruno para ser o nosso presidente nacional. Isso incomoda muita gente, porque aquela velha guarda ainda queria ser a dona e se ocupar do partido. Hoje é um partido plural, as pessoas discutem. É óbvio que tem problemas de conta e sorte. Mas, como eu disse, soberanamente, quem vai tomar decisão sobre a candidatura do PSDB não são os partidos aliados. Eles que tomem cuidado no partido deles. Nós fizemos um processo de prévias, que o João ganhou, e o João vai ser o nosso candidato porque tem todo esse histórico. E, aliás, como ele tem sido vinculado à imprensa, a executiva nacional não tem poderes de tirar o João dessa disputa. O órgão soberano, para tratar desse assunto, é o diretório nacional, que é composto de mais de 100 membros, ou a própria convenção. Esse é o fórum que vai tomar essa decisão. E volto a dizer, e quem vai explicar esses 12 milhões que foram gastos para fazer as prévias? 12 milhões de dinheiro público. Isso tem que ser falado. Então, só para encerrar a minha fala, o João vai ser candidato por todos esses atributos que eu disse aqui, e porque ele tem a legitimidade jurídica de pleitear. E a carta que foi feita executiva nacional é para lembrar as pessoas que política se faz com palavra. O presidente do partido do Bino Araújo garantiu que o João fosse candidato, assim como o ex-governador Eduardo Leite também, que se pronunciou da carta dizendo que o João seria o candidato. Então, isso precisa ser respeitado. E as pessoas estavam esquecendo disso. E aí tentam macular uma carta que foi direcionada ao presidente do partido para afirmar os compromissos que foram estabelecidos, é tido como uma... Está tentando judicializar. É óbvio que se tiver algum contrato e alguma decisão ou monocrática ou de um colegiado que não seja um colegiado, que o estatuto permite que tome essa decisão, a justiça é um órgão a ser recorrida. Agora, presidente Fernando, claro, daqui a pouco, inclusive, eu quero também repercutir a fala do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, porque muitas pessoas entenderam e fizeram a leitura que ele está tentando, de certa maneira, descolar a imagem dele de João Dória. E eu também reforço que o deputado federal Aécio Neves, ao final daquela reunião que o senhor participou na terça-feira, chegou a dizer que governadores ou pré-candidatos ao governo pelo PSDB disseram que João Dória atrapalharia o desempenho e desenvolvimento da campanha deles. Daqui a pouco não, daqui a pouco eu gostaria, inclusive, de escutá-la em relação a isso, mas antes, a nossa equipe foi às ruas para saber a opinião das pessoas. Será que elas conhecem a senadora Simone Tebet? Acompanhem. É, muito provavelmente, essa reportagem, esse vídeo que nós preparamos apresenta um problema, daqui a pouco a gente traz, mas eu quero, então, pedir para o presidente do diretório municipal do PSDB comentar justamente essa informação que eu trouxe. Primeiro, a fala do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e depois aquela informação trazida pelo deputado federal Aécio Neves de que a pré-candidatura de João Dória atrapalharia o desempenho ou a pré-campanha dos candidatos ao governo de seus estados pelo PSDB. Por favor. Primeiro, Daniel, eu estava na reunião de executiva nacional, enfim, o Aécio Neves se antecipou, ele saiu antes do meio da reunião para dar essa declaração para a imprensa, desrespeitosamente, porque o porta-voz do executivo é o presidente do Naraújo, enfim, ele antecipou algo que nem que estava em discussão na reunião ainda, tanto é que a reunião foi acabar às sete e meia da noite, essa declaração que ele deu para o voto ali das 17h30, 17h40, enfim, inclusive, todo mundo que estava na sala ficou indignado com essa postura dele, então acho que o Aécio tem que se policiar nas colocações dele, ele não é o dono do partido, muito pelo contrário, tem um processo de expulsão dele pendente a ser pautado no Diretório Nacional, então, e outra coisa, quando ele fala dos governadores, o que eu ouvi na sala dos candidatos a governadores foi o seguinte, que eles estão sendo prejudicados por essa indefinição, e a indefinição é, o PSDB já tem candidato a presidente homologado pelas prévias, e o partido, em todo momento, fica criando problema para não deixar o João trabalhar, isso foi colocado lá, então, essa indefinição de deixar o João trabalhar tem atrapalhado nos palantes locais, isso eu ouvi dos candidatos que estavam lá. Em relação ao governador Rodrigo Garcia, o Rodrigo Garcia está no processo, como ele disse na fala dele, de governar o Estado, que sem sombra de dúvida foi o Estado que mais contribui para o país durante esse momento de pandemia, ele tem uma responsabilidade muito grande nesse processo, ele não tem nenhum distanciamento do governador João Dória, muito pelo contrário, dois são amigos e estão alinhados nesse processo que ele mesmo disse que o PSDB tem candidato ao João Dória. O que eu volto a dizer, o Rodrigo está nesse momento, se fazer o mais conhecido, porque, enquanto ele tem mais de 27 anos na vida pública, ele sempre foi um cara mais de bastidor, foi deputado federal, deputado estadual, presidente da Assembleia, hoje ele é um governador, ele precisa se mostrar para a população do Estado que é ele que está à frente do Estado. É óbvio que nisso ele vai trabalhar a imagem dele, mas em nenhum momento ele deixou claro e nem vai deixar que ele não quer o João no palante dele, até que o João é nosso candidato. O que o PSDB não vai ter em São Paulo é essa questão de estar no palanque de PT ou o palanque do Bolsonaro. Isso, inclusive, aqui na capital, qualquer filiado que, de fato, a gente for fazendo campanha vai sofrer as consequências do conselho de ética. Então, uma coisa é a pessoa manifestar, eu vou votar, eu acho que eu vou apoiar. Outra coisa, a gente, no momento de campanha, é pegar essas pessoas fazendo campanha. Aí o estatuto vai ser aplicado, as pessoas vão responder o conselho de ética e provavelmente vão ser expulsas do partido. Perfeito. Em relação a isso que o presidente do Diretório Municipal do PSDB trouxe sobre a indefinição, se isso atrapalha ou não, eu vou chamar aquele vídeo que eu chamei há pouco, será que as pessoas conhecem a senadora Simone Tebet? Essa é a pergunta que nós fizemos. Acompanhe. E aí? Sim. Você acha que ela seria uma boa candidata para a terceira via? Não. Já ouvi falar, sim. Conheço. Você acha que ela seria uma boa candidata para a terceira via? Não, eu acho que não. Eu acho que nem precisa de terceira via, sim. Não. Não? Não. Não. Não? Não. Conheço. De nome, eu vi das coisas, de reportagens, assim. Não, e se tratando de política, está tão difícil hoje nesse país que a gente vive, né? Não tem candidato, é difícil a gente saber quem é honesto de verdade. Conheço. Você acha que ela seria uma boa jogada de terceira via? Terceira via? Com certeza, acho que sim. Eu não estou mais acreditando na terceira via, mas sim. Por que você não está mais acreditando? Não, porque é a polaridade. É. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Pois é, população bem dividida sobre Simone Tebet. Muitos não a conhecem. Bem, agora também gostaria de trazer no telão aquelas informações que eu cheguei a destacar. Olha só, Simone Tebet, 52 anos, nasceu em Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul. Ela é do MDB. Ela é advogada. Ela também, além de senadora, cargo que ocupa desde 2015, ela também foi prefeita de Três Lagoas, além de deputada estadual pelo estado de Mato Grosso do Sul. Claro que esse debate poderia durar horas, né? Falar em terceira via é falar de muitas possibilidades e eu antecipadamente agradeço muito a participação dos nossos convidados, mas eu peço agora uma fala para encerrar essa nossa discussão. Rodolfo, por gentileza, claro que nós pudemos falar de maneira um pouco mais abrangente sobre essa situação, mas eu gostaria que você analisasse sobre essa disputa entre esses dois candidatos e também falasse da indefinição, o quanto a indefinição prejudica ainda mais a terceira via, porque temos dois candidatos que estão nas duas primeiras posições e que enxergam os demais opositores pelo retrovisor, né? É, olha, eu acho que assim, tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro, quanto mais a terceira via for prolongando esse debate, melhor para eles, porque é uma preocupação a menos, eles podem focar na campanha de um e do outro. E para a terceira via, no caso, quanto mais eles adiarem essa decisão, se de fato for tomada uma decisão por uma candidatura única, é pior porque menos tempo qualquer candidato ou candidata vai ter para construir a sua imagem e para construir a sua campanha num cenário onde é necessário tanto o João Dória e a Simone Tebb, que fica focando só nessas duas candidaturas, onde é necessário os dois começarem a mostrar para a população do Brasil inteiro o que é que fizeram, o que é que propõem. Então, quanto mais essa indefinição se prolongar, pior para essa possibilidade de terceira via, mas lembrando que o cenário hoje é de polarização muito difícil de ser quebrada entre Lula e Bolsonaro. Perfeito. Fernando Alfredo, também presidente do PSDB aqui de São Paulo, o senhor acredita que João Dória será o candidato do PSDB? quais são os próximos passos nessa negociação, nessa articulação entre as siglas? Olha, eu acho que o próximo passo, Daniel, é primeiro nós temos conhecimento do teor das pesquisas, que foi da pesquisa que foi feita. Primeiro, o conhecimento e volto a falar, para mim não vai ter surpresa nenhuma que elas vão refletir exatamente o que as demais pesquisas já refletiram durante todo esse processo. E a partir daí, o partido deve entender que o João precisa ter liberdade para trabalhar e ele começar a conversar com os outros partidos nessa construção. E eu acredito veementemente no crescimento do João por alguns aspectos. O primeiro dele, porque a hora que o João começar a mostrar tudo o que foi feito e outra, isso já foi demonstrado nas nossas inserções em TV, o PT foi lá e quis se apresentar como o partido correto. Para o Bolsonaro a mesma coisa. A hora que o João falou o que é o João, o que ele fez, a sensibilidade das pessoas é tocada nesse sentido. e aí a gente passa a mostrar para a população um candidato que realmente vai poder fazer no Brasil as transformações necessárias. Uma vez que esses dois vão com uma carnificina do Lula e do Bolsonaro. O João vai apresentar proposta para o Brasil e vai poder virar para o Bolsonaro e falar você é genocida. O Bolsonaro carrega nas costas dele mais de 300 mil vidas que foram ceifadas pela incompetência dele em admitir que a vacina era necessária. assim como o Lula o Diário Lula não é que ele foi inocentado os processos voltaram para a fase inicial por alguns erros que foram cometidos no decorrer. Então o João vai poder apontar isso para a população e mostrar pessoal vamos lembrar que o PT fez no Brasil vamos lembrar que a Dilma foi vitimada e olha o que esse presidente está fazendo para o país a insegurança a vergonha que nós passamos no cenário internacional e aí sim essa vai ser a grande discussão dessa eleição por isso que eu acredito se deixarem o João trabalhar certamente até o mês que vem ele já vai subir mais nas pesquisas e certamente na minha opinião e nas pessoas que a gente tem conversado o João será o próximo presidente do Brasil.